A história da Anjo começa em 1979. Portugal ainda vivia os primeiros anos de democracia, quando um grupo de empreendedores, ainda a despontar para a atividade empresarial, decidiu reunir-se em torno da chamada Ala dos Jovens Empresários. À data, tratava-se de uma estrutura informal e, por isso, insuficiente para fazer face aos entraves que se colocavam à criação e expansão de empresas em Portugal. Durante os sete anos seguintes, o grupo lançou as bases para fundar uma verdadeira associação de forma a poder defender os anseios do empresariado jovem. No ano de entrada de Portugal, na CEE, 29 de julho de 1986, nasce finalmente a Associação Nacional de Jovens Empresários. Desde o seu nascimento, a Anjo começou a promover o empreendedorismo, apostando em cursos de formação, versando o tema, em ações de divulgação de instrumentos de apoio a jovens empreendedores e em iniciativas de valorização pública de todos aqueles que querem pôr em prática as suas ideias de negócio. Já consolidada, a Anjo assistiu ao nascimento de marcas como Portugal Fashion Formação, Sabores de Portugal, Regata Atlântica, Centros Empresariais, todos eles exemplos da capacidade empreendedora da associação para inovar com qualidade e profissionalismo nas mais diferentes áreas. Mas foi em 1997 que a Anjo viveu um dos seus momentos mais altos com a criação da marca Academia dos Empreendedores, uma iniciativa apoiada pelo IFP e num projeto que teve Diogo Vasconcelos como força motriz. Com esta marca, a Anjo pretendia mobilizar os jovens portugueses para a necessidade de uma nova consciência empreendedora. Hoje, a Anjo pode orgulhar-se de ter contribuído significativamente para operar no terreno junto dos jovens na construção de massa crítica ao nível do empreendedorismo e ter assim ajudado a contagiar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa com esta atitude perante a vida. Conhecedora de uma das principais lacunas do movimento empreendedor português, a qualificação dos seus protagonistas, a Anjo ocupa-se atualmente na produção do empreendedorismo integrado qualificado, disponibilizando um conjunto de iniciativas que permitem aos jovens portugueses adquirir competências e consolidar uma atividade empresarial. Neste sentido, a Anjo desenvolveu o PAF, Plano Integrado de Apoio ao Empreendedorismo, Formação e Ensino, um programa de orientação estratégica que contempla 17 iniciativas atualmente desenvolvidas no terreno junto dos jovens. Iniciativas organizadas segundo quatro níveis de apoio aos empreendedores, apoio à sensibilização, à criação, à expansão e apoio informativo. Nestes largos anos de história, muitos momentos marcaram a vida da Anjo, desde logo em 1979, com a organização do primeiro movimento de empreendedores, designado Ala dos Jovens Empresários. Em 1986, o nascimento da Associação Nacional dos Jovens Empresários e a criação de um primeiro sistema de incentivo e de apoio à Iniciativa Empresarial dos Jovens, o FAIS. Em 1997, com o lançamento e a promoção de um programa pioneiro de promoção e apoio do empreendedorismo junto dos jovens portugueses, suportado por cinco iniciativas anuais de dimensão nacional. Em 2003, teve lugar a democratização do empreendedorismo, através do lançamento e promoção do conceito do empreendedor por conta própria ou por conta de outrem, suportado por oito iniciativas anuais de dimensão nacional. Finalmente, desde 2006 até agora, a Anjo tratou do lançamento e promoção do conceito de empreendedorismo integrado, suportado por 17 iniciativas anuais de dimensão nacional, como associação que gosta de acompanhar de perto os jovens empreendedores, a que ficam alguns testemunhos de participantes da iniciativa Prémio Jovem Empreendedor, Critical Software. O prémio foi muito importante no início, porque nós estávamos a começar com todas as inseguranças e com todas as angústias normais de uma empresa que está a começar. E o prémio deu-nos não só uma grande visibilidade externa, o país passou a conhecer de alguma forma na partir daquele momento, e também serviu como motivação interna muito grande. Nós nos sentimos mais motivados para avançar, para seguir em frente e sermos mais ambiciosos. Portanto, eu diria que o prémio foi um milestone, a chave na vida de empreendedores. Evolui.com Hoje é Evolui.com, mas foi um projeto prodígio na área das produções digitais online que ganhou o prémio da 2ª edição do Jovem Empreendedor do Ano. EcoAlga A EcoAlga apresentou em 1998 um projeto inovador de agricultura subaquática e foi distinguida pela Ange, nesse ano, com um prémio na área de Ambiente e Recursos Naturais. Foi esse prémio que serviu de alavanca para novos projetos como um centro de mergulho. NetVita O prémio de Jovem Empreendedor foi bastante importante para nós, no sentido em que, sendo uma empresa que estava no arranque, nos deu uma importante credibilidade no mercado. É só o principal fator chave. O facto de termos ganho um prémio de uma categoria que existiu a partir daquela época. E esse foi o fator realmente determinante, o fator importante, o facto de nos ter credibilizado para o mercado que iríamos começar a enfrentar agora. A minha área de formação é de Engenharia, o qual nada se sabia de gestão de empresas e a Ange teve um papel importante. Em 2001, candidatámos ao prémio da Ange, prémio de empreendedores. Tinha surgido a ideia de um sistema informático na área da metodologia de pré-embalados e ganhámos o prémio de inovação, na catura de inovação, em 2001. Criou Estaminal No fundo foi um reconhecimento do trabalho que estávamos a desenvolver e foi um grande estímulo para desenvolver a nossa atividade no futuro. Foi na altura em que a empresa estava a arrancar, portanto foi um grande incentivo e foi de facto importante, quer pelo projeção mediática que teve, quer pelo incentivo voluntário que significou. O prémio de jovem empreendedor foi fundamental no nosso crescimento. Isso, por uma certa forma, foi o catalisador da empresa. Em 2004, o prémio tornou realmente a empresa conhecida, deu-lhe notoriedade e deu-lhe algum tipo de, podemos chamar, certificado de qualidade. Passamos a ser reconhecidos em empresas grandes, como a Portugal Telecom, como a Asimans, como os grandes players do mercado. Dry Car Wash Penso que só temos a dar os parabéns à Academia dos Empreendedores. Continuem com todas estas iniciativas que venham muitas mais e melhores, porque penso que todos nós temos a ganhar Portugal, todos os jovens licenciados, recém-licenciados do ensino secundário. Penso que é muito importante e, mais uma vez, parabéns. Active Space Active Space Technologies é uma empresa que começou na Holanda, na incubadora da Agência Espacial. Essencialmente fornecemos serviços de engenharia mecânica e eletrónica, portanto desenvolvemos sistemas ou qualificamos sistemas para satélites e para aviões. Uma Ange e associações do género são, obviamente, importantíssimas para dar algum apoio, se calhar mais a nível de gestão, a estas empresas para crescerem. Parabéns à Ange, ao pessoal da Ange e continuem a apoiar as empresas novas a constituir e a aquelas que se estão a desenvolver. Biosurfit A Biosurfit é uma spin-off da Universidade de Lisboa. Nós desenvolvemos um novo produto de testes médicos, de análise ao sangue. Eu penso que o papel da Ange é um papel também importante de, por um lado, dar ferramentas, apoiar pessoas que têm a vontade, mas que por vezes não têm todo o know-how para montar um negócio, como também de chamar a atenção da parte de outros players do trabalho que está a ser feito por vários empreendedores. A Ange tem identificado, apoiado e promovido as jovens promessas do mundo empresarial português. Estima-se que a Academia de Empreendedores tenha contactado diretamente com um total de 540.500 pessoas. Para além disso, a Ange também reconheceu e distinguiu publicamente homens que ao longo da sua vida se afirmaram pela atitude empreendedora, irreverente e proactiva. Personalidades como Belmiro de Azevedo, Salvador Quetano, Fernando Guedes, Lutegero Marques, Artur Santos Silva, Francisco Balsemão, Jardim Gonçalves e América Mourinho. Por fim, deixamos algumas palavras do Presidente da Ange. A Ange é a Azevedo, Salvador Quetano, Fernando Guedes, Lutegero Marques,